Se liga Se liga no swing Amigo de fé Tu é meu irmão Meu chapa, meu compaginal Me deixa na mão Curtindo na gelada Na mesa ou no alcal Brother, esse cara aí não é quem gosta Claro que sou Mas claro que é Confie em quem conhece Contibia A cerveja de quem gosta de cerveja Se beber não dirija